Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto, desta terça-feira, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozete. Hoje, falando a respeito do refluxo da maturidade. Compreender a hierarquia é fundamental para uma jornada de sucesso. Tudo bem, Bozete? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia, Vanessa, minha esposa que está aqui. Bom dia, ouvintes. O refluxo da maturidade é muito interessante, esse conceito. Tem pessoas que não compreendem que sempre existe uma hierarquia que deve ser seguida. Eu quero dar um exemplo para vocês. Num determinado momento, um funcionário chegou na sala do diretor da empresa, o diretor da empresa cheio de coisas para fazer, com a agenda lotada, a cabeça pensando em outras coisas, e o funcionário disse, ei, diretor, eu estou com um problema aqui, tu consegue me ajudar? Aí o diretor, para se livrar rapidamente daquela situação, ele disse, tá, deixa aqui que amanhã eu resolvo. E o funcionário deixou o problema lá e virou as costas e foi embora. No outro dia da manhã, às sete horas da manhã, o funcionário foi até a sala do diretor, bateu na porta e disse, e aí, resolveu? Naquele momento, o diretor da empresa percebeu que ele tinha caído na armadilha do refluxo da maturidade. O que é isso? É um momento em que a hierarquia se inverte, a posição de autoridade, ela é invertida. Ou seja, naquele momento, ao invés de o diretor da empresa estar com a situação sob controle e sob domínio, e fazer e extrair a melhor performance dos seus colaboradores, o funcionário acabou fazendo uma cobrança do seu colaborador. Esse é um exemplo que acontece com muita frequência no mundo corporativo, de pessoas que não entendem a ordem hierárquica das coisas. Isso aconteceu com alguém que estava abaixo hierarquicamente do cargo de diretor. Mas existe uma confusão de hierarquia em diversas situações da vida. Por exemplo, tem pessoas que têm um status na sociedade e que têm um certo renome na sociedade. Eu, inclusive, escutei essa história no sábado à tarde, lá num clube importante aqui da nossa cidade. Em um determinado momento, essa pessoa que tem certo status na sociedade chegou no clube e ele achou que, por ele ter esse status, ele não precisava cumprir os protocolos para transitar dentro do clube. Mas, naquele momento, a autoridade, a hierarquia, ela não estava nas mãos da pessoa que tem status na sociedade. Naquele momento de verificar se podia ou não aquela pessoa entrar no clube, a autoridade estava com o porteiro do clube. Então, esse refluxo de autoridade acontece também com pessoas que subentendem, que estão acima de nós hierarquicamente. E o mesmo acontece com pessoas que estão ao lado de nós hierarquicamente. Vou dar um exemplo. Em um determinado momento, um amigo comprou um equipamento para instalar na televisão. E o outro amigo ficou curioso para saber, mesma relação de amizade. Aí o outro amigo disse, como é que está funcionando lá? O equipamento instalou? Funciona bem? Ele disse, não, não. Não instalei ainda, vou instalar nesse domingo. Aí olha o que o amigo, o interessado disse para a pessoa que tinha comprado o equipamento. Então, tu fala o seguinte, instala, vê como é que funciona, depois tu me liga para me dar um relatório. Não, o interesse estava com a pessoa que ainda não havia comprado, né? E compreender os movimentos hierárquicos. Eu estava falando agora, ali fora, sobre marca, né? A marca Mastermind, por exemplo, é uma marca, que é uma marca registrada. Só que algumas pessoas, que inclusive vão falar sobre empreendedorismo, vão falar sobre como ter sucesso nos negócios, desrespeitam a primeira regra do negócio, que é saber quais são as regras do jogo. Se apropriar de uma marca que tem registro, está passível a punição. E tem muitas pessoas que, por não entender essas ordens hierárquicas das coisas, acabam cometendo algumas infrações e que depois podem ser punidas. E só para finalizar, tem uma coisa importante. Nós não podemos deixar com que os nossos sentimentos sejam maiores do que os nossos valores. Se eu amo meu filho, amar meu filho nunca pode se sobrepor aos valores que eu quero passar para o meu filho. Por exemplo, se meu filho comete alguma punição, ele precisa ser punido por aquela infração. Isso não tem nada a ver com amor, né? Tem pessoas que confundem isso. Isso também tem a ver com hierarquia e também tem a ver com o refluxo da maturidade. E eu acredito, Gustavo e ouvintes, que isso também passa pela educação também, né? Com toda certeza. Porque eu já ouvi falar em alguns momentos assim, ah, mas é porque essa geração, ah, mas é porque sempre foi assim, e não é bem assim, né? Muito tem a ver com a educação também. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Em sala de professores, não se conversam sobre alguns assuntos quando existem alunos na sala. É outro tipo de conversa, em função do nível hierárquico. O líder, quem é o responsável por conduzir aquela sala, aquela turma, é o professor. Em sala de diretoria, em reunião estratégica, se tiver um funcionário do nível operacional, tem assuntos que não cabem a ele, a não ser que ele seja especialmente chamado para aquele nível de conversa. Mas se não, conversa de diretoria, conversa de nível estratégico, não se tem com nível operacional. São conversas estratégicas. Conversa de mestre, não se tem com aprendiz. Tem coisas que as pessoas precisam ter... Nós não entregamos um automóvel nas mãos de uma criança de 12 anos. Ela precisa adquirir a responsabilidade, a idade, cumprir todos os protocolos, depois passar pela prova, as provas, e depois ela tem que ter a carteira nacional de habilitação, para depois ela poder dirigir. Qualquer coisa que infrinja essa ordem das coisas pode gerar algum tipo de punição. E isso vem de casa, né? Os pais, os filhos confrontando a autoridade dos pais é um erro, que pode gerar algum tipo de refluxo de maturidade, que lá na fase adulta a pessoa começa a confrontar a autoridade, começa a questionar sempre o seu líder, o seu chefe, o seu patrão. Não, a autoridade, quando nós... Ah, mas como é que se faz, Gustavo, para influenciar? Se eu sou funcionário, quero influenciar o meu chefe. Primeiro eu seduzo ele, eu adquiro o direito, para depois eu influenciá-lo. E às vezes, inclusive, isso exige que se encomende alguma mensagem. Influencia alguém que possa influenciar, né? É usar uma terceira pessoa, por exemplo. Então isso é fundamental que a gente compreenda ao longo da nossa vida, porque senão daqui a pouco nós estamos sendo parados no trânsito por um policial e nós achamos que nós estamos acima do policial. Não, no trânsito a maior autoridade é o policial de trânsito. E adquirir esse respeito perante os seus superiores não lhe dá o direito de subverter valores ou descumprir leis e regras independente de quem está falando. Situação do porteiro é uma relação onde ele só está fazendo o trabalho dele e não importa quem quer que seja, o importante é seguir as regras. E se ele deixar ou abrir uma exceção, o errado vai ser ele, porque vai estar indo contra os valores estabelecidos pela empresa que o contratou que disse, ó, só pode entrar quem é sócio do clube, enfim, quem tem determinadas regras. E num mundo onde a gente começa a observar relações cada vez mais horizontais, onde as empresas acabam colocando todos num ambiente mais igualitário, a gente percebe isso principalmente com as novas gerações, esse conceito hierárquico vertical que sempre funcionou, ele sempre será necessário. Ainda mais que a gente tenha uma aproximação de líderes com os seus funcionários, ainda assim alguém tem que ter a responsabilidade, tem que assumir os compromissos e por isso elas funcionam dessa maneira e precisam ser respeitadas. Regras, normas, leis, procedimentos foram feitos para ser cumpridos. Se eu não concordo com uma lei, eu tenho que fazer um movimento para mudar a lei e não descumprir a lei, né? E isso é importantíssimo. Tem pessoas que, inclusive, quando falam sobre sentimento e valor, tem pessoas que permitem que o seu ego fique inflado, né? Que transitam pela sociedade como se fosse o senhor de todos os poderes. Nós temos que cuidar com essa cabeça inchada, porque pode ser que ela seja o começo da queda, né? Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero pedir perdão, Rita, antes porque eu achei que vocês estavam tão à vontade aqui ao vivo que eu entrei na sala e cometi uma falha muito grave do refluxo da maturidade. Eu subentendi que vocês não estavam ao vivo. Desculpa, Rita. Imagina, não tem problema nenhum. E eu vi que o Nicolas deu o bom dia, eu continuei falando que fiz com a cabeça um bom dia, assim, um sinal, não tem problema, tudo certo. Coisas do programa ao vivo e quando a gente sente à vontade, né? Que bacana, que legal esse clima, muito harmonioso e agradável. Valeu. Gustavo Bozete, obrigado ao nosso Direto ao Pontista, que a gente também inventa palavras. Nas terças ele troca ideias conosco, agora 10h36, 11.4h30.